Pois é, caras, parece que o Haluka voltou com tudo, mano. Parece que o cara voltou com sangue nos olhos e quer expor todo mundo que um dia teve contato com ele. E, sabe, ele tá querendo vingança, mano. Ele tá querendo vingança contra tudo e contra todos. E é o que eu digo, mano. A pessoa mais perigosa é aquela pessoa que não tem mais nada a perder. E o Haluka, por exemplo, eu acho que deve estar mais ou menos nessa situação. Então, ele tá jogando toda a merda no ventilador, tá ligado? E dessa vez, ele decidiu expor mais um macho alfa, Sigma Red Pill bombado, que é o Tio Jin, mano. O Tio Jin, ele já foi um personagem, uma treta que eu tive aqui no canal. Se você se lembra bem, nos tempos antigos, eu e ele já tretamos, mas fizemos as pazes depois de um tempo. Então, não tenho nada contra ele, mas parece que não é o caso do Haluka contra ele. E o que aconteceu é que ontem, algumas horas atrás, o Haluka postou um vídeo intitulado Tio Jin, agora eu vou te expor. Onde ele conta um monte de coisa pessoal sobre o relacionamento deles, que eles tiveram meio que um relacionamento, mas o Haluka meio que nunca gostou do Tio Jin ou alguma coisa assim, tá ligado? Então, ele meio que fez esse vídeo com base em uma resposta, meio que uma resposta pro vídeo que o Tio Jin tinha feito expondo ele. Segundo o Haluka, ele pediu pro Tio Jin encarecidamente privar o vídeo que ele fez no Haluka, só que o cara não quis, tá ligado? Porque, sei lá, acho que ele tava esperando o canal dele voltar a bombar ou alguma coisa assim, e aquele vídeo em específico deu muita grana. Então, eu entendo o cara não querer privar, tá ligado? É duro, mano, é duro. Enfim, como eu falei no início desse vídeo, o Haluka resolveu expor tudo dessa vez, com base em vingança, tá ligado? Eu acho esquisito, porque o Haluka, ele muda de opinião muito rápido, tá ligado? Eu lembro que há uns meses atrás, ele tinha falado que não ia fazer vídeo respondendo o Tio Jin, que o Tio Jin tava de boa, que ele entendia os motivos do Tio Jin, só que agora, não mais, não mais pelo jeito, né? Agora ele teve um estalo e quer vingança. E assim, eu acho que o ponto principal de todo esse exposed é que o Haluka acusa o Tio Jin de ter vazado um nude dele pro Jean L e pra outras pessoas. Então, é... Nesse caso é bem complicado, não sei se é verdade ou não, mas se realmente aconteceu, é foda, mano, é foda. Você ter vazado um nude meu pro Jean. Muito bom, Gin. Essa você superou. Essa me pegou de surpresa. Sim, eu descobri que era sobre o Gin ter vazado um nude meu pro Jean nesse corte aqui. Acima de mim não, tá? Ó, 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 não sou eu que fico compartilhando nude por aí. Filha da puta. O Jean não aguentou e acabou explanando isso na live porque ele já tava puto com a sua hipocrisia. É o certo pelo certo, não é? Quando essa live aconteceu, o Ian entrou em contato com o Jean pra perguntar quem que vazou nude de quem. E foi aí que o Jean disse que o Gin vazou nude meu pra ele. Aí depois disso, o Ian ligou pro Gin pra perguntar sobre isso. E o Gin afirmou que fez isso, mas que já tinha deletado os nudes. E aí parece que ele mostra a pasta. Eu falei, mas mesmo assim, Gin, você tem noção que isso é muito errado? Aí ele falou, eu tenho, Ian. Por que que ele tinha pasta, entendeu? A gente nem se falava mais, cara. Então, mas o que ele me falou foi que ele deletou. Depois disso ele deletou. Muito fácil deletar depois de já ter vazado, né? Mas de novo, como eu falei no vídeo de ontem, eu não sei se isso é totalmente verdade. Eu acho que é melhor esperar a resposta do tio Gin e esperar ver os dois lados da coisa pra ver quem tá certo, entendeu? Porque de novo, não é culpa minha se eu não confio no Haluca, tá ligado? O cara meio que botou essa carapuça de não ser uma pessoa de confiança. Então, não tem como confiar totalmente no cara. Ah, e antes que eu me esqueça, eu quero mostrar uma parte bem cringe nesse expose do Haluca. Um videozinho que o tio Gin fez pra ele. E cara, é bem cringe, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu sou... Não acredito muito mais no amor, não acredito muito mais em romance, mas pra mim é muito cringe um cara fazer isso, mano. Basicamente, ele se confessando pro Haluca, todo bonitinho. Então, eu vou deixar vocês verem aí. Foda falar isso, porque obviamente tu não vai acreditar. Desde que tu apareceu, as coisas realmente começaram a valer mais a pena. Mas enfim, eu queria te falar que tu é muito especial pra mim. E que tu tem me ajudado muito nesse momento merda que tá minha vida. E eu só te agradeço por ter aparecido. Por ter me aceitado como eu sou. Me aceitado com meus defeitos. E é isso. Eu tô numa fase que eu tô... Sofrendo pra caralho. Mas eu quero que tu saiba que... Tá me fazendo superar tudo isso. E é isso, cara. Eu te amo. Puta que pariu, cara. A carência dos manos. A carência dos manos. Meu Deus do céu. Eu sei que, assim, teve uma época que eu já fui muito carente. Todo mundo tem uma parte cringe na vida. Eu já fiz esse tipo de coisa, tá ligado? Mas eu nunca mais vou fazer. Nunca mais vou fazer, entendeu? Tipo... Porra, ô tio Jim. Assim, conselho de amigo. Broderagem aqui. Falando no teu olho caso você assista esse vídeo. Porra, meu. Você tá carente? Tá carente? Tá querendo afogar o ganso? Contrata uma puta, irmão. Porra, é barato, entendeu? É mais barato do que você passar por tudo isso que você tá passando por causa de uma buceta no fim do dia, entendeu? Eu acho que valeria bem mais a pena pra você ter contratado uma puta, ter afogado o ganso do que tá passando por tudo isso. Eu não sei, mano. Eu não sei. É só a minha opinião, sabe? Tô tentando te ajudar aqui. Mas no fim do dia, como eu falei ontem, mano. Eu acho incrível que os caras, tipo, se apaixonam pro Haluka muito fodidamente, cara. Muito perdidamente. Porra, o que o Haluka faz pra esses caras, mano? O que ele... Ele entra na cabeça das pessoas e tem o poder de deixar as marcas dele lá, de estender um tapete e andar pela cabeça dos caras à torto e à direita, mano. Porque, porra, todo mundo se apaixona pelo Haluka, cara. Eu acho que, assim, se a carreira do Haluka no YouTube não dá mais certo, ele devia muito, mas devia muito escrever, tipo, um ebook de autoajuda pra pegar homens ou alguma coisa assim, tá ligado? Porque, porra, esse cara tem os truques, mano. Esse maluco tem os truques. Mas, enfim, eu não quero muito mais me alongar nesse vídeo. Eu tenho coisa pra fazer hoje e só queria comentar rapidinho sobre toda essa situação. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Enfim, vejo vocês por aí. Se cuidem, vão pela sombra. Até mais e tchau. E conselho de mestre no fim do dia aqui. Não se iludam por uma bucetinha online.